Música Alô galera, trazendo a torcida alegres e emoções, e aí tudo bem? Um abraço, peço licença para entrar na sua casa, começando mais um Esporte Guará aqui pelo canal 23 Siga a página do Esporte Guará lá nas redes sociais, no Instagram, arroba Esporte Guará Siga a minha também, arroba Laércio Underline, JR23 Siga o nosso Juninho 36, arroba Juninho 36 Ele também está com a gente aqui no Esporte Guará, torcedor do time do Sampaio Correia O Popó é motense, eu estou do lado de um boliviano e de um motense Nessa expectativa para o início do campeonato maranhense O que é maque? Ah, ele é maque, o Popó é maque Então é Juninho Guará, Bolívia, Saulo Duolib, moto E o Popó é torcedor do time do Maranhão Atlético Clube Temos três aqui para você que acompanha o nosso programa Esporte Guará Coloca o número na tela aí para a galera participar Do nosso programa 981 50 3251 981 50 3251 É o número aqui do Esporte Guará para você participar, para você interagir ao longo da nossa programação E a pergunta é aquela O que você espera do campeonato maranhense de futebol nesse início? O que você espera do campeonato maranhense na volta? Já está marcada para o dia 1º, daqui a pouco nós vamos confirmar os jogos E as datas desse retorno do campeonato maranhense E quem vai ser o campeão na tua opinião, hein? Manda mensagem para nós, participe aqui do nosso programa Esporte Guará Vou pular aqui no campo do Esporte Guará para você, ó Grama verde do nosso campo do Esporte Guará Para falar do Imperatriz e o Cavalo de Aço O Imperatriz era uma incógnita Já teve ontem a apresentação de 12 jogadores apenas do elenco Cavalino Outros quatro devem chegar ao longo da semana E os testes já estão sendo realizados Essa questão de testes aí, pode ser que dê alguma polêmica Porque a Federação quer que os clubes façam outro teste Eu falei desse assunto ontem aqui Os clubes estão entrando em contato com a Federação Para saber como é que vai ser realizada a resolução dessa situação Porque vai bater na porta do campeonato brasileiro A Série D começa em setembro para a moto e Juventude Samas Mas a Série A, a Série B, que tem time maranhense A Série C, que também tem time maranhense Já começa lá no dia 8, dia 9 A bola rolando para Sampaio e para a Imperatriz, o Cavalo de Aço E é com a Imperatriz que a gente começa mostrando algumas imagens aí Dos testes que foram realizados lá na região Tocantina O Imperatriz teve a apresentação de 12 dos seus jogadores 12 jogadores do time do Imperatriz já se apresentaram Já começaram a realizar a bateria de testes A bateria de exames Já referentes à participação, à volta do time ao Campeonato Maranhense de Futebol A expectativa é grande em relação a esses jogadores do time do Imperatriz O Cavalo de Aço O Imperatriz também apresentou algumas caras novas Jogadores que chegam para reforçar o elenco do Cavalo de Aço E outros quatro jogadores devem estar chegando na região Tocantina ainda hoje Esses quatro jogadores devem se reapresentar Está aí na tela o nome dos jogadores do time do Imperatriz O goleiro é o Waldson e o Jairo Lourenço O Jairo Lourençon, que o pessoal chama de Jairo Lourenço, mas Jairo Lourençon Os laterais Hudson, os zagueiros Henrique Matos, Tomás e Ramon Baiano Volantes Nonato e Tibiri, os atacantes Diva, Lucas Campos, Felipe e Erisson Só esses jogadores São 12 ao todo Mas quatro devem se apresentar hoje ao elenco do Cavalo de Aço Para que o time do Cavalo de Aço possa iniciar suas atividades Mesmo assim ainda vai ser pouco 16 jogadores apenas O Imperatriz optou por voltar às atividades bem perto do início do Campeonato Maranhense O Campeonato Maranhense está batendo na porta Já vai começar o Campeonato Maranhense lá no dia 1º A volta do Campeonato Estadual E no dia 9, que é mais temerário O Imperatriz já tem a Série C do Campeonato Brasileiro E eu vou dizer algo aqui, eu não gosto nem de me precipitar Mas como eu estou falando isso desde o começo do ano O Imperatriz já tinha um time fraco Na disputa do Campeonato Maranhense até a parada O time do Imperatriz é fraquíssimo para a disputa da Série C E eu respondo pelo que eu estou falando Está lá, quem quiser ver depois não precisa nem gravar Daqui a pouco está no YouTube da TV Guará Se o Imperatriz jogar com esse time O Campeonato Brasileiro, ele cai Para a Série D Eu posso até queimar a língua Mas o Imperatriz se movimenta muito pouco nos bastidores Apresenta graves problemas financeiros E aí fica aquele questionamento, aquele ponto de interrogação O Imperatriz, o que faltou? Faltou planejamento? O que aconteceu lá no Imperatriz? O time que disputou a Copa do Nordeste Foi o único que recebeu essa cota Jogou Copa do Brasil e tem indiscutivelmente Talvez a melhor arrecadação em jogos em casa Lá na região Tocantina E mesmo assim o time demorou a realizar o planejamento E só teve o planejamento com 12 jogadores Mais 4 chegando 16 O campeonato começa dia 1 O jogo vai ser no dia 1 Contra o Sampaio Lá na região Tocantina Então vamos aguardar que haja Uma recuperação do Imperatriz fora do campo Para que dentro do campo as coisas possam fluir Que o time faça um bom campeonato maranhense Afinal de contas o time do Imperatriz é o atual campeão E que represente bem o estado do Maranhão Na Série C Sem nenhuma chance aí de cair Para a Série D do Campeonato Nacional A nova tabela do Campeonato Estadual Foi divulgada ontem Agora de forma oficial pela Federação E você tem aí nos detalhes da TV Guará A confirmação dos jogos Eu fiquei decepcionado porque Eu acreditava que Motimax seria A reinauguração do estádio municipal Niozinho Santos E aqui eu vou deixar de público Eu tentei um contato agora há pouco com o Márcio Não consegui, também com o secretário Eu queria que confirmasse em relação ao placar eletrônico Neste programa do Esporte Guará E eu tenho um compromisso muito grande com meus telespectadores Foi dito que o estádio estava pronto Em nenhum momento foi mencionado Problema de placar eletrônico Então eu recebi uma informação extraoficial De que o placar eletrônico Estaria impossibilitando a reabertura do estádio Porque ainda falta que ele chegue Na capital maranhense Eu acredito que não é bem por aí Mas eu vou colher essa informação E amanhã eu vou trazer Mas já é oficial O jogo Moto e Maranhão Vai ser no estádio Castelão O Campeonato Maranhense volta no sábado Dia 1º Com dois jogos A reabertura do campeonato vai ser lá na cidade de São Mateus Às 3h30 da tarde O jogo entre Juventude Samas e Maranhão Atlético Clube Com transmissão da MyCujo TV Inclusive daqui a pouco Acho que ao longo da semana O Juventude já vai disponibilizar A possibilidade de você comprar esse jogo Ao valor de R$10 Você é torcedor do Maranhão Atlético E o jogo do Imperatriz e Sampaio Que aí na nossa tela está aparecendo 3h30 Ele não é 3h30 da tarde não O jogo entre Imperatriz e Sampaio Será às 18h E vai ter transmissão da plataforma ITZ.com O Imperatriz aderiu Àquilo que Juventude Sampaio e Moto já haviam feito O Imperatriz também vai transmitir Os seus jogos a partir de agora No campeonato estadual Com o aplicativo que eles criaram lá ITZ.com Então Imperatriz e Sampaio Jogando 18h do sábado dia 1º Mais cedo Abrindo o campeonato de fato Ou melhor Reabrindo o campeonato de fato Juventude Samas e Maranhão Atlético Clube E a rodada que seria dia 5 Uma quarta-feira A federação optou Por dar um dia a mais De descanso E de trabalho Para as equipes do Imperatriz E do Sampaio Corrêa Porque o brasileiro da B Começa no dia 8 Para o Sampaio Lá em Salvador Contra o Vitória da Bahia E provavelmente no dia 9 Para o Imperatriz Lá em Campina Grande Na Paraíba Contra o 13 Então por essa razão Imperatriz e Sampaio Jogam Aliás Jogam no dia 4 Juntamente com todas as equipes E essa rodada sim Toda no mesmo horário Às 3h30 da tarde Mota e Maranhão No estádio Castelão Às 3h30 da tarde Cordino e São José Provavelmente no Leandrão Mas não tem nem liberação De estádio Não tem nada O Cordino não está treinando Porque não recebeu A autorização para voltar a treinar Juventude Samas e Sampaio Jogando lá em São Mateus Imperatriz recebendo Pinheiro Todos os jogos Às 3h30 da tarde E aqui eu vou abrir um parêntese O seguinte Para esse jogo aí Que você acompanhou Entre São José E Cordino de Barra do Corda A CBF Ela abriu um precedente Gigantesco para a federação O Maranhão joga fora O jogo do Maranhão é difícil O dia 1º é Mas não é impossível O Maranhão Com o investimento que fez Chegar lá em São Mateus E ganhar do Juventude Se o Maranhão ganha do Juventude Não tem a menor possibilidade De São José e Cordino Entrarem em campo E a CBF Abriu um precedente Quando A última rodada Entre Imperatriz E Frei Paulistano Ela cancelou a partida Não vai haver a necessidade Da realização dessa partida Sem punição para as equipes Então a federação Pode utilizar O mesmo artifício E cancelar A partida Entre São José e Cordino Desde que O Maranhão Atlético Vença o Juventude Samas Na partida marcada Para o dia 1º Lá em São Mateus Então são essas As novidades Da nova tabela Do Campeonato Maranhense De Futebol Para você Aqui na tela Do Esporte Guará Já participou Da promoção? Ainda não? Confira aí Você tem a chance De ganhar uma camisa oficial Da Bolívia querida Siga as regras E boa sorte Sampaio Correa O grande campeão Da Jamaica Brasileira Vai pra cima Sampaio Sampaio Correa A Bolívia querida De maior torcida Deste Maranhão Sampaio Correa Pois é, meu amigo Sampaio Correa Dia 7 Sorteio ao vivo Aqui no Esporte Guará Vamos pro intervalo Na volta Vamos bater um papo Com o Betinho Que já chegou No Maranhão Atlético Clube Tem bate-papo Com o Saulo Jogador do Motoclube E as duas novidades Do Sampaio Já apresentadas O Joazi E o Diego Tavares Quer conhecer um pouco Mais desses jogadores E da expectativa Do Campeonato Maranhense Continue aqui No Esporte Guará De volta com o nosso Esporte Guará Mandando um abraço Pro Luiz Guterres Da Isca Controle de Pragas Um abraço pra ele Pra Gil Um abraço também Pro grande Ricardo Ortegal Sempre nos acompanhando Campeão vai ser o Macão Com certeza O William lá do Barra Macalhau Falando em relação Ao time do Maranhão O campeão vai ser o Motoclube E ele avisa também Que teremos o jogo Do Interbairro O Chico da Vila Industrial Tá avisando que vai ter O jogo do Dragão da Ilha Dragão da Ilha Versus Joinville A bola vai rolar No próximo dia 2 de agosto Na volta do Interbairros Às 10 horas Lá no campo do Fumacê Então amanhã Eu vou colocar essa arte aqui Um abraço pra você E pra todos que acompanham O Esporte Guará Tem um que mandou Boa tarde aqui O Claudio Boa tarde Claudio Pra você também Sem mais delongas Vamos falar do Maranhão Atlético Clube Falar do Macão Machão da Ilha Que tá trabalhando forte A assessoria de imprensa Do Maranhão Atlético Também trabalhando forte Um abraço pro Gabriel de Castro Pro Robson Paz E toda a diretoria do Maranhão Betinho tá na área Chegou o Betinho Nós temos a imagem aí Do Betinho assinando o contrato Agora é oficial O Betinho Pra quem não lembra Ele fez o gol do título Do Palmeiras Na Copa do Brasil de 2012 Andou aqui pelo futebol do Piauí E agora Ele recentemente Até deu uma entrevista Em um programa em rede nacional Falando que tava desempregado Tava sem Um empresário fraco Sem muitas oportunidades Recebeu uma oportunidade No futebol do Piauí E agora chega pro Maranhão Com status de grande reforço Pra sequência do Campeonato Maranhense Então tá aí o Betinho Pra quem duvidou Betinho Oficialmente Contrato assinado Camisa do Maranhão Atlético Clube Manto do Macão Machão da Ilha No peito O escudo tá ali No peito do jogador Do Maranhão Atlético Betinho E vai ajudar muito Já chega com status de titular Do Maranhão Atlético Clube Problema lá do Raimundinho Que agora recebeu Juninho Arcanjo O Betinho, o Giliard Enfim Vai ter que montar aquela trinca de ataque Será que os três jogam no time titular? Vamos aguardar Só com o Raimundinho Lopes Vamos ouvir o que disse Em relação ao time do Maranhão Atlético O volante Amorim Esse que também é uma das novidades Pro Raimundinho Lopes O contrato dele acabou A princípio não haveria renovação Mas o Maranhão fez um esforço E manteve o Amorim Confira aí O Betinho é grande Jogadoras novas Experientes Tem tudo pra estar aí somando Juntando com a galera Que já estava aqui no começo do ano Então a gente trabalha forte Para nessa volta A gente conseguir nossos objetivos Eu acho que A gente trabalha Pra gente fazer um bom trabalho No clube Eu acho que o objetivo É a gente chegar na final do campeonato Mas em etapas em etapas Temos dois jogos aí E a gente tem que dar o nosso melhor Pra gente conseguir os resultados E esperar de Amorim É aquele cara guerreiro Aquele cara trabalhador E que vai estar sempre aí Dando o seu máximo Para o clube Junto com a equipe Para chegar nos objetivos Muito importante A volta do Amorim Para o Maranhão Atlético Clube Vai ser importante ali no meio Muito bom o volante Seria interessante Atenção moto Atenção Juventude Samas O Amorim é muito bom Muito bom Seria interessante Que o moto observasse Esse jogador com bons olhos aí Até para a disputa Da série B Do campeonato brasileiro Seria importante ter o Amorim No elenco do moto Para a disputa da série D Do brasileiro Ele que está no Maranhão Atlético Clube Outro bom jogador Que o Maranhão trouxe Foi o lateral Michel Confira aí o que diz O Michel Para a torcida atleticana Primeiramente é É um prazer Estar voltando aqui No Maranhão Atlético Clube Fazer parte Dessa família Normalmente A gente vem trabalhando forte O presidente fez umas Contratações pontuais E eu creio que o nosso mundo Vai desenvolver bem o trabalho Com o professor Alain Rodin Junto com o professor Rafael também A gente vem assimilando bem A gente está apenas Com duas semanas de trabalho A partir da outra semana Acho que vai começar mais Um trabalho tático Técnico E o professor vai começar a definir a equipe A gente está com umas festas boas Que foram escolhidas Atletas pelo presidente Com a fala do nosso treinador Que é o Maranhão Di Se não fosse ele Não teria orgulho Os atletas A gente já fez um trabalho Ontem Já visando Uma forma de jogar E graças a Deus O grupo está simulando bem o trabalho Mas o importante é a gente Fechar bem esse ciclo De treino E focar no jogo Que é o mais importante Sabemos que temos Dois jogos para gostar Pelas três pontos Para classificar Mas é um de cada vez Esse melhor jogo Depois A gente tem que ir em busca Dos três pontos Que é o mais importante E classificar o Maranhão Que é o gol de Maranhão Deve estar E merece estar Pois é meu amigo Eu não duvido nada Do Maranhão chegar lá em São Mateus Ganhar do time do Juventude Samas E a batata está com o Raimundinho Ele não pode reclamar Não pode reclamar de elenco E outra coisa Viu muchacho O ego também Dá uma diminuída Enfim Nós sempre conversamos Em relação a isso aqui O Raimundinho é um baita profissional Trabalhar em conjunto com o jogador Saber tirar o melhor do jogador Hoje técnico Não é apenas aquele que sabe tudo Está acima não Hoje técnico tem que conversar Com o jogador Acima de tudo Além de um bom treinador Tem que ser gestor de elenco Se não for Não dá certo Então o Maranhão está com um bom time Tem tudo para escapar Dessa posição incômoda E até brigar pelo título estadual Maranhão se reforçando forte Para a disputa do estadual Vamos agora ao apoio da Isca Controle de Pragas Que está comigo aqui no Esporte Guará Com a sanitização Que é uma grande novidade Traz segurança para você E uma ótima opção Para você ter mais segurança na sua vida Confira aí O móvel pegou cupim e tem barata lá em casa Chama a Isca Controle de Pragas Quer dedetização Vou limpar a caixa d'água Chama a Isca Controle de Pragas Não agride a natureza Nem o meio ambiente Isca é especializada Profissionais competentes Dedetização Descupinização Sidentização Chama a Isca Que eles têm a solução 988398516 Rápido intervalo agora Na volta vamos falar com Saulo Joazi e Diego Tavares Jogadores de moto e Sampaio Aqui no Esporte Guará De volta aqui com o seu Esporte Guará No canal 23 Voltando falando do Motoclube de São Luís O Rubro Negro segue trabalhando E mais um jogador Se juntou ao elenco De profissionais do moto Que já vinha realizando As atividades lá no CT Pereira dos Santos Trata-se do goleiro Saulo Que começou como titular Perdeu a posição Mas agora vai lutar de novo Para ser o camisa 1 do moto Titular Na sequência do Campeonato Maranhense Confira o que disse o Saulo A equipe do Esporte Guará Primeiramente é um prazer enorme Estar de volta aqui Vestir a camisa do papão Infelizmente aconteceu isso aí Eu vim de uma lesão Que aconteceu comigo no clássico Quando o Sampaio Machuquei o joelho O dedo E nisso Eu tive que ficar parado Mais ou menos uns dois meses e meio E aí comecei a retomar Na minha cidade Estava em Piranhas, Alagoas E aí comecei os treinamentos Com a academia E depois um pouco com o bola E agora eu vou estar com o elenco Acho que para mim é um prazer enorme Rever-los E rever vários jogadores novos Que vão ajudar a gente Então para a gente Vamos manter a pegada Que estava tendo antes E vamos continuar o trabalho Eu estava na minha cidade Vinha muitas perguntas As pessoas vinha perguntando O carinho da torcida Sabe que eu tenho o maior respeito Pelo motoclube Então se eu ia voltar ou não Então graças a Deus É tudo certo Eu estou aqui de volta E a expectativa é a melhor Eu acho que a gente tem que continuar O trabalho que está acontecendo Está sendo muito bom Tendo a liderança Tendo já classificado Para a semifinal Agora manter a pegada Vai ter esse último jogo Agora contra o Mac Então foi tudo Para buscar os três pontos E continuar a pegada Semifinal vão vir aí E eu acho que o grupo O elenco A gente é muito fechado Então esperei que Foi em Deus Vai dar tudo certo É muito bom Acho que manter o elenco Acho que o Moto Ganhou muito com isso Porque sabemos que vinha Uma equipe muito boa A equipe muito boa do Moto Mas sempre com o maior respeito Para os outros clubes Como eu falei Tem que curar o trabalho Manter a pegada Que fé em Deus Vai vir coisas boas Pela frente Bom goleiro Bom profissional Essa disputa vai ser boa Entre ele e o João Para saber quem vai ser O titular do gol Do time do Motoclube No Sampaio Correia A disputa vai ser boa Pela lateral E pelo ataque Tem mais atacantes chegando E tem um novo lateral Que vem para disputar A posição com o Luiz Gustavo Lá na direita Da equipe Tricolor Confira aí a apresentação Do Joazi lateral direito E do atacante Diego Tavares Da Bolívia Querida E já a primeira entrevista Que eles concederam Após a apresentação Paulo Universo Tricolor Quem fala é o Joazi Sou lateral direito Tem 23 anos Vim do Uberlândia Estava jogando Campeonato Mineiro Vim para cá Para a gente alcançar Uns objetivos Tenho certeza Que o Sampaio Correia Está fazendo um grupo Muito qualificado Para a gente alcançar Uns objetivos Esse ano Durante a pandemia Foi um pouco difícil Porque a gente estava Um pouco limitado Em termos de espaço Lugares para treinar Mas eu dei o meu jeito Dei o meu jeito Para ir treinando ali Para estar me forçando O máximo Treinando o máximo Que eu conseguir Para que eu viesse aqui Não chegasse tão zerado E desse para complementar Um pouco A ideia desse trabalho Que a gente tem É o Universo Tricolor Aqui quem fala É o Diego Tavares Tem 29 anos Venho do São Bento E estou muito feliz Pela oportunidade De estar vestindo Essa grande camisa Isso nunca aconteceu No futebol Ficar parado Tanto mês Por essa pandemia Mas Em casa Eu estava trabalhando Estava treinando Do jeito que dava Não tinha muito espaço Mas a gente Estava dando um jeitinho A expectativa Agora é muito grande Os treinamentos Estão sendo intensos Para ficar Para conseguir Ficar o investimento O mais rápido possível Para poder estrear No dia 1º E 100% E a expectativa É muito grande Que a camiseta Universal Tricolor Conseguiu os objetivos Do clube E se Deus quiser No final do ano E todos Vamos estar comemorando Diego Tavares E Joaze Você viu bem Não é Joaze Joaze é o primo dele É Joaze Joaze que passou pelo Náutico Bom lateral Veio para ser titular Só que apoia muito O Condé vai ter que arrumar Um sistema Para que ele possa apoiar E não desguarnecer O sistema defensivo E o Diego Tavares Na minha opinião Vem para compor O ataque Mas dificilmente A princípio Na minha opinião Vai ser titular Só que tem um detalhe O Diego Tavares Vai fazer a terceira parceria Com o Léo Condé Jogador de confiança Chega também para brigar Tem Matheus Lima Tem o Luan O Gustavo Ramos O Ronen Enfim O ataque do Sampaio Recheado Tiago Santos Que também vem Para brigar por uma vaga Nesse trio Ou na dupla De ataque da equipe tricolor São essas as informações De hoje Aqui do Esporte Guará Gostou né Sei que você gostou Perdeu alguma coisa Vai lá no nosso canal No Youtube Que daqui a pouco O Esporte Guará Está lá na íntegra Para você Eu volto amanhã Ao meio dia Com o melhor programa esportivo Da TV do Maranhão Apoio sempre Da Isca Controle de Pragas Tchau galera Um abraço Até amanhã Tchau